Você vai ouvir a música que está na boca da galera Na boca da galera Se você nunca viu, sai da frente Tem que se respeitar Porque aonde passa é arrastão Alex NSC, as solteiras reconheceu Apaixonado pelo elas e elas pelo eu Falei errado, pô fudeu, mas elas gostam É só love, liga 873-9169 Seu problema nós resolve, qualquer coisa é só ligar Carinho a todo momento, só não pode se apegar Não desliga o celular Eu vou fazer o que se elas querem, porque querem Na quebrada considere que nós curtem a vontade Nós Newton é Honda Civic, mas nós tem malandragem Tchau meu bem, até mais tarde Que mais tarde eu sei que rola Se você trata ela bem, ela retribui da mesma forma Abaça a bola, puxar, não enrola Com os mano que cola, faz acontecer Desce escadaria, sobe escadaria Que nem eu falei, só vindo pra ver NSC, gostei de você, foi o maior prazer Dançando na picha, amor a primeira vicha Gatinha em consequência Se você não acredita, coincidência igualmente Fudeu daqui pra frente, associado com os irmão Cadastrado, registrado Você vai ouvir a música que está na boca da galera Vai se relacionar com santanás lá no inferno Morango, leite, moça Que bom creme com passa Balmilho é chocolate Hum, sonho de valsa Morena, loirinha Calma, moza, amores Sou do clube, do putão E vou provar todos os sabores Meu nome é Raul Mas não é Raul de ladrão É de demolidor Destruidor de coração Tenho culpa pro irmão É só sossego Fala baixa A novinha fica louca Tipo se apaixona fácil Eu dou conta do recado Se apegou, só lamento Assim eu não aguento Sem essa de sentimento Calma aí, um só momento Por favor, gatinha, não chora Tu passa na minha cara Que eu te usei e joguei fora Tô distante toda hora Vejo a sua ligação Melhor ficar de boa E parar de perseguição Não tenho culpa, primo Se ela se apaixonou Mas tem uma nesse meio Que o Raul selecionou Meu nome pro telefone É embaçado Fala baixo Tô meio solitário Carente em Maceió Desce aqui na grota Que eu tô me sentindo só Pra ser número um Não basta querer Tem que fazer a diferença Por isso DJ Paulo Gapa O número um Não é pra doente Tu já tá iludido assim Você nem me conhece Mas já quer mandar em mim Sei que não tem tempo ruim Mulher gosta de bandido É do instinto do homem Trair e não ser traído DJ Paulo Gapa Se você nunca viu Sai da frente Tem que se respeitar Porque aonde passa É arrastão É что se respeitar Inscreva-se É a hell É bem Eu sou Eu sou Eu sou